Oi, gente! Tudo bem? Vem cá, Miguel. Vem falar oi. Fala oi. Tem que arrumar essa blusa aí. Oi. Fala. Fala com a Blair. Ah, Blair. Vamos. E agora a gente vai dar uma voltinha. No shopping. Faz tempo que a gente não vai. E o Miguel adora shopping. E vocês estão pedindo vlog longo, porque você tem vlog curto. Mas eu sei que tem gente que gosta de vídeo longo, então eu vou liberar um vídeo longo toda semana. E vai ser um vídeo de muitas horas, muitas e muitas e muitas horas. Tem quatro horas seguidas. Tem que pegar alguma coisa? Não. Tchau. 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 E o Miguel acabou dormindo. E o papai foi resolver umas coisinhas dele. Ainda bem que o Miguel dormiu, não fica no tédio dentro do carro, que nem a mamãe. Eu tô vendo que tem bastante gente nova aqui no canal. E, gente, eu tô, assim, impressionada com tanta gente que tá chegando nova no canal. E tá surgindo muitas dúvidas. Vocês estão querendo saber a minha idade? Gente, eu tenho 23 anos. Vou fazer 24. Agora, dia 30 de janeiro. Chegamos aqui no shopping. A gente tá na Americanas. Viemos comprar fraldas. E aí, cara? É essa aí? Meu Deus do céu. Amor. Falei que eu tava saindo de hoje? Falei? Meu Deus do céu. A gente parou aqui. Miguel, eu tô tão feliz. A gente tá aqui num lounge. É lounge? Fala. Ah, umas saquinhas que tem aqui no shopping. Gente do céu, eu não tô acreditando ainda. Você tá acreditando hoje? Eu? Ah, eu achei que ia chegar em 100 mil pra março. E eu achei que ia chegar fim do ano, 100 mil. Fez 50 mil em novembro. E aí ele falou assim, amor, 100 mil, 100 mil. Eu falei assim, que fim do ano que vem, chega nos 100 mil. Meu Deus do céu, janeiro. E... Gente, eu tô assim, apavorada. Porque eu não imaginava, juro, juro que eu não imaginava. O Miguel tá sentindo que a gente tá feliz. Ele tá tão feliz. Tão feliz. Só no céu. Oi? O que você tem a dizer, amor? É uma loucura. É uma loucura muito doida. E eu falava, eu não tô 50 mil. Eu falava pra ela, ó, 100 mil. Vou pra 100 mil. E ela, ai, pode falar covarde. Eu falava, ó, não tô 100 mil, nem vi. Tá rindo. 100 mil. Eu tô triste e tô feliz. Eu gostei. Também. Mas por que você tá triste? Ah, entregou a minha novela. E por que você tá feliz? Por causa disso. Espera aí que eu vou mostrar. Eu tô triste porque ontem eu não consegui mostrar a minha reação pra vocês. Porque acabou a bateria do meu celular, acabou a bateria da câmera. Acabou tudo ontem, foi... Acabou a bateria do celular dele, mas, gente... Eu tô feliz por causa disso aqui, ó, gente. A gente fez 100 mil ontem. E, gente, eu não tenho palavras pra agradecer. Todo mundo tá falando que foi muito inesperado. Eu não esperava. De verdade, de coração mesmo, eu não esperava que a gente ia chegar ontem. Até eu que sou mais otimista, assim, sou mais... Viajo um pouco mais, assim. Não achei que ia ser tão rápido. Eu sei que números não significa nada. O que significa mesmo é as pessoas que estão aí assistindo, que gostam da gente. Que, meu Deus do céu. Isso era um sonho muito, muito, muito distante, não era? Nossa. E ontem a gente ficou meio, assim, paralisado, né, na verdade? A gente não sabia explicar o sentimento que a gente tava sentindo, não era? Porque é muita gente. É muito inexplicável. A gente viu o número e um olhou pra cara do outro e, tipo... Muita gente. E o que eu tenho a dizer é só agradecer, agradecer. Eu sou muito grata. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que vocês que estão aí imaginam que... A gente ainda tá meio paralisado, sei lá. E agora eu avisei vocês lá no Snap, no Instagram e no Facebook que eu faria uma live em comemoração a 100 mil, gente. Eu juro que quando eu falo 100 mil eu não acredito. Porque, querendo ou não, era um sonho distante, mas eu imaginava na minha cabeça chegando aos 100 mil. Eu imaginava. Mas era uma coisa muito distante. E é um sentimento muito louco, assim. Talvez pra algumas vai ser só números e nada além. Mas pra mim, 100 mil é cada pessoinha que tá aí que gosta da gente, sabe? É as pessoas que mandam cartinha. É as pessoas que mandam mensagem dizendo que eu mudei a vida dela. É as pessoas incríveis que aparecem na nossa vida e não tem como descrever o sentimento que a gente tem, sabe? Então... É muito louco, é muito louco tudo que tá acontecendo. Eu não tô conseguindo descrever o que eu realmente tô sentindo. Assim, a gente não pulou, a gente não gritou, a gente não chorou, a gente só tá, assim, paralisado. Mas eu sei que vai chegar a hora que vai cair a ficha e que a gente vai pular e que a gente vai gritar e que a gente vai chorar. E a gente foi no mercado, comprou um bolo, compramos as velhinhas com 100. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar o que eu tô sentindo pra vocês, mas nem eu tô entendendo o que eu tô sentindo, entendeu? Eu tô com vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Eu tô com vontade de chorar, mas eu tô com vontade de chorar. Eu tô com vontade de chorar, mas eu tô com vontade de chorar. A sobra da igreja. Vai, vai, vai logo! Vai! Vai logo! Vem lá. Vem lá. Vem lá, valsinha e aí. Um beijo, um beijo, um beijo pra todos! Um beijo pra mandar um bolo pra casa de vocês, mas não... Meu deus, meu nome nem pra gente mandar beijo! Beijo, Maria! Não dá pra ler! Ai, meu deus! Não dá pra mandar beijo! Gente, eu não tô acreditando ainda, eu não tô acreditando! O meu coração tá disparado! Essa alegria, eu tô gritando... Ai, vocês estavam aqui que eu tava gravando, olha só! Tchau, tchau, tchau!